Para agilizar as relações comerciais entre Brasil e outros países, foi criado o Portal Único do Comércio Exterior. A meta é reduzir em 40% os prazos para exportação e importação. O comércio exterior responde por cerca de 20% de tudo o que é produzido pela economia brasileira no decorrer de um ano. Isso equivale a mais ou menos um trilhão de reais. São bens, serviços e produtos vendidos e comprados no mercado externo. Nessa dinâmica de exportações e importações, os cinco maiores para-seiros comerciais do Brasil no mundo são China, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Alemanha. Desses países, compramos e vendemos desde produtos agrícolas, como a soja e minérios, como o de ferro, até veículos e aviões. A gente pode dizer que a Embraer é um caso de sucesso. Nós temos hoje na aviação comercial 1.600 aviões voando para 90 empresas aéreas em 60 países, 850 aeronaves comerciais voando em 60 países também e 50 forças armadas no mundo todo usando produtos e serviços desenvolvidos pela Embraer. Para ampliar ainda mais as relações comerciais do Brasil com o mundo e deixar a atividade mais fácil e rápida, está sendo desenvolvido desde o ano passado o Portal Único de Comércio Exterior. A meta é reduzir em 40% os prazos para exportação e importação no país. Hoje a média para um processo de exportação é de 13 dias, nós traremos esse prazo ao final do projeto para 8 dias. Nas importações, a média é de 17 dias, nós traremos para 10 dias. O portal já permite ao exportador e importador, por exemplo, saber onde está o produto vendido ou comprado do exterior. Até o fim do ano, por meio do portal, também será possível eliminar o papel das transações comerciais, que vão ser todas digitalizadas. Todo esse processo vai simplificar a venda ao exterior. As três documentações exigidas hoje vão ser substituídas por um único documento de exportação. Com todas as mudanças, o resultado será a redução de etapas e custos no comércio exterior do país. Nós temos um estudo rodado no governo que aponta uma economia anual de cerca de 25 bilhões de dólares, para o país quando o projeto estiver plenamente implementado. Nós temos um estudo independente da Fundação Getúlio Vargas, que indica um aumento no PIB de 23,8 bilhões de dólares, um aumento de exportações apenas de produtos manufaturados, na ordem de 10%. Então, nós temos efetivamente números muito impactantes em relação ao portal único, aos resultados do portal único e teremos certamente uma redução de custos muito importante no Brasil.